Já pensou em ter na sua casa um pé de jabuticaba azul? Isso mesmo, parece que é mentira, mas não é. Hoje eu vou mostrar para você uma planta, uma jabuticabeira da cor azul. O fruto dela é azul. Mas antes de ir para o nosso vídeo, eu vou pedir uma super coisa para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, para o máximo de pessoas. Manda um like e outra coisa. Se caiu de paraquedas a primeira vez aqui, vem escrever outra coisa. Além dessa jabuticabeira, eu vou mostrar outras coisas lindas e maravilhosas. Então fica aí, acompanha até o final que vai valer a pena. Hoje eu estou muito feliz, estou aqui em uma estufa, no César aqui da minha cidade. Meus amigos, tudo que é frutífero aqui dentro, olha só, as laranjas. Olha que coisa mais linda. Então tudo top de linha. Agora a gente vai conhecer a jabuticaba azul, ela está ali. Ali meus amigos, jabuticabeira azul, está naquele vaso. Está nesse vaso aqui, olha. Ela está ali, essa aqui é a jabuticabeira azul. Para quem não conhece, eu não conheço. Está R$ 350,00. E a jabuticaba normal, ela é escurinha. Essa daqui é um azul escuro. E só tem uma, tinha um monte. Está vendendo muito rápido. Pretendo fazer esse investimento. E gente, é algo único. E está dizendo que é uma jabuticabeira de frutos gigantes. Ela vai produzir daqui a alguns meses já. Já está em ponto de bala, só tem uma. Também tem outras frutíferas aqui, olha. Olha só que coisa mais linda. Temos aqui, olha. Olha só. Gente, isso aqui é muito top. Isso aqui é um pouco do nosso passeio de hoje. A gente vai ver... Olha, essa aqui é a jabuticabeira normal. Olha que coisa mais linda produzindo. Essa aqui não é azul. R$ 450,00 no vaso, se não me engano, de 45 litros. R$ 450,00. A planta tem 2,5 metros de altura. Cara, ou coisinha cara. Então, mas já está em ponto de bala. Produzindo a todo vapor. Cultivado em vaso. Você já leva uma planta para casa e já produzindo por R$ 450,00. É o preço a se pagar por um pé de jabuticaba top. Aqui, minha gente. Olha a palmeira. Palmeiras cultivadas em vaso. Olha que coisa mais linda. Olha isso. Está R$ 200,00 cada palmeira dessa. Essas aqui estão um pouco mais baratas. Mas as maiores, elas são um pouco mais caras. As plantas têm exatamente mais ou menos 4 metros de altura. Que coisa linda. Gente, olha o tamanho desse cacto. Olha isso aqui. Olha o tamanho desse monstro. Nossa, que coisa mais linda. Não tem a mínima orção do preço, mas dá vontade de levar para casa. Não tem a mínima orção do preço, mas dá vontade de levar para casa. Que coisa mais linda. Ainda não tem que levar para casa. Mas além de levar para casa. E aí, vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto